Música Eu queria então dar boas-vindas a todos e que então fazemos uma presença aqui hoje do Rubens Portugal, que está ali. O Rubens Portugal, eu não consigo deixar de falar dele o tempo todo, foi a pessoa com quem eu durante mais tempo trabalhei na minha vida. Nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, em que nós estivemos trabalhando juntos, aprendi uma quantidade enorme de coisas, é um dos brasileiros mais notáveis que eu conheço. Que tem uma característica que no Brasil não é muito comum, o sujeito realmente quer fazer a coisa que se propõe a fazer. Isso não é fácil de encontrar, porque o Brasil é uma sociedade meio façante. Se a gente for pensar bem assim, sem nenhuma vontade, basta você olhar as personagens literárias, só tem no Brasil duas personagens literárias que não são façantes. Que é o Brás Cubas, que já morreu, né? Então como já morreu, pode ser sincero, né? Que começa o livro de Eduardo, eu sou, então as memórias próximas de Brás Cubas, né? É uma declaração de honestidade que o sujeito já morreu e o outro é o Paulo Honório. Aquele fulano do São Bernardo, do Gastrino Ramos, que sendo perdido a vida toda, tendo dado errado completamente, tem então a possibilidade de ser minimamente sincero. O resto das personagens são todas façantes, uma pior que a outra, que é um pouco sintomático, né? Do modo como o Brasil, de alguma maneira, se comporta, o Brasil tem uma incapacidade de se dedicar, de fato, às coisas. O Portugal é um exemplo de um brasileiro, que não é assim, queria aqui fazer uma homenagem pública a ele. E ele é um dos mais importantes educadores que o Brasil já fez, até hoje, podendo estar aposentado, não está, passa o dia inteiro pensando como é que melhora a educação no país. Então, esse é bem-vindo, Portugal. E vamos, então, começar o nosso programa SESI, né? Despedição de Filmes da Cultura. Nosso programa SESI, como vocês sabem, existe em quatro cidades simultaneamente, em três, na verdade, em Curitiba, Londrina e Paraná, vai indo Paraná. E em São Paulo, sem este nome, SESI, existe também há dois anos na cidade de São Paulo. Esse programa não é um programa de literatura, ele não tem por objetivo discutir literariamente as obras, embora, de vez em quando, algum aspecto literário seja significativo, a gente fala dele também. Mas ele é um programa de cultura no sentido do Cícero, Cícero era esse filósofo romano que dizia que, do mesmo modo como se cultiva a terra, também se deve cultivar o espírito. Então, foi Cícero que inventou, partindo de uma comparação com a agricultura, a ideia de cultura que se usa aqui. Cultura é cultivar o espírito e fazer, tornar o nosso espírito sempre preservado, né, da decadência natural que o espírito tem. É fundamental fazer isso porque a cultura é uma coisa que se perde, quer dizer, não é? Perde-se indolormente, pior é isso, né? Porque você, quando vai ficando pobre, você descobre isso quando vem o estado branco. Mas cultura não, você pode ser tão, 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 crescentemente mais ignorante, você nunca percebe isso, cultura, apenas a cultura é indolor, né? E pior do que tudo, não só é indolor, como é, ela é inspiradora de pretensões maiores. Quanto mais bom o sujeito é, mais tem vontade de ser deputado, tem vontade de ser presença de povo. Então, é uma coisa que acontece ao inverso, assim, parece que a falta de cultura é um incentivo para a vida. E o livro que nós vamos hoje aqui, sempre lembrando que, embora não seja necessário ler o livro, porque nós fazemos um resumo, o livro que nós temos aqui é uma das mais belas obras de Shakespeare. Porque Shakespeare é 7% do nosso programa inteiro, dos 100 livros que foram escolhidos para esse programa, 7 são de Shakespeare. Os que já foram são Hamlet, o Rei Lira, a Tempestade, hoje temos Otero, no último encontro deste ano temos Macbeth, e ainda temos no ano que vem, ainda temos medida por medida, Sonhos em Uma Noite de Verão e o Mercador de Veneza. Portanto, 8%, 8% de todo o programa é baseado em Shakespeare. É claro que as outras peças são igualmente importantes, mas não dá para fazer só de Shakespeare, né? O curso todo, porque ele não chama programa de Shakespeare. Então, a gente escolheu 8 grandes peças de Shakespeare, sendo que essa hoje é a quarta, que nós estudamos aqui, chamada Otero, sobre muitos pontos de vista, considerada a melhor, sobretudo se o ponto de vista teatral. Nenhuma delas se adapta tanto à encenação quanto essa. Shakespeare escreveu um teatro tão extraordinariamente amplo, que ele pode ser lido com toda a possibilidade. Existem alguns teatros que ficam muito mal postos fora do palco, mas não é o caso de Shakespeare. Shakespeare é um poeta, então ele escreve no original em linguagem poética, e apenas, e claro que isso hoje em dia no teatro moderno não dá mais certo, né? Mas Shakespeare é, antes de tudo, um poeta, e tem uma obra poética maravilhosa, extraordinária. Existe aí na mão de vocês uma cronologia da vida de Shakespeare. Eu não vou entrar no mérito novamente, porque nós já vimos tantas vezes isso aqui, né? Então, eu só queria, por favor, que vocês não esquecessem de jogar fora as antigas e ficar com essa nova, porque mesmo quando você já tem uma... Cada um que esteve aqui já recebeu três cronologias dessas. Então, essa última é sempre a melhor de todas, porque nós nunca repetimos o material sem melhorá-lo, né? Sempre faz uma pequena melhoria nos materiais. Essa de todas é a melhor, seguramente. Shakespeare foi, durante muito tempo, cercado de mistério, e, sobre a vida de Shakespeare, estabeleceu-se uma série de fantasias, das mais, digamos assim, incríveis até as mais absurdas. Sob Shakespeare, duvida-se até mesmo da própria existência da pessoa, dizendo que ele nunca existiu, que era um conjunto de gente que fazia as peças. Isso é completamente errado, embora existam, em algumas vezes, claras indicações que ele escreveu com o auxílio de alguém, ou seja, alguém escreveu junto. Não, tira o mérito. Segundo, uma descendente do próprio inglês chamado Francis Bacon, que espalhou pelo mundo afora a ideia de que Shakespeare não teria existido, e seria, na verdade, o Francis Bacon travestido de extrematurco. E essa ideia foi realçada porque esta mulher, querendo, então, que se abrisse o caixão de Shakespeare, que não pode ser aberto por indicações dele mesmo, ela dizia que tem que abrir o caixão porque ele estaria segurando no caixão, aquele esqueleto estaria segurando no caixão, os documentos que provariam a verdadeira identidade de Shakespeare. Shakespeare já ficou, então, fazendo durante anos uma espécie de... ficou lá, sentado na frente do túmulo, de não sair até que abrisse o caixão. Bom, ela ajudou a fazer a popularização da tese de que Shakespeare não teria existido. A outra tese absurda é de que Shakespeare é a mulher, que não foi ele que escreveu, foi a própria mulher que escrevia com o nome dele, coisa muito mais improvável ainda, já que a temática e a abordagem de Shakespeare é essencialmente masculina. Se você se acostuma a ler literatura, você percebe que uma mulher escreveria isso de outro jeito e não desse. Enfim, sobre Shakespeare há muita mitologia. No entanto, o mais paradoxal de tudo isso é que não há razões para tamanha mitologia. sabe-se que ele foi filho de um nobre, de um nobre, da baixa nobreza católico, e isso foi o fato que atrapalhou a vida de Shakespeare logo no início, porque ele nasce naquele momento em que a Inglaterra está se protestantizando por obra de um serial killer chamado Henrique Oetavo. Então, esse Henrique Oetavo, que era um serial killer, ele protestantiza a igreja Inglaterra, não criando a igreja americana, porque a igreja americana já existia, mas tornando-a uma espécie de igreja oficial dentro da Inglaterra. E esse Henrique Oetavo, então, começa a perseguir os católicos, o pai de Shakespeare do Prestígio Social, não pode mais aparecer, não pode nem usar o brasão de árvore da família, e ele é, no entanto, criado muito bem, vai para as melhores escolas disponíveis na época, portanto, teve uma formação boa, e, então, tem uma formação muito adequada, muito bem feita, e ele vai para Londres, ele não é nascido em Londres, ele é nascido numa cidadezinha do interior, chamada de Staporn Avon, um lugar pequenininho, e em Londres, então, começa uma carreira extraordinariamente bem sucedida no mundo teatro. Esse é um mundo sem diversões públicas, não tem cinema, não tem show de rock, não tem televisão, não tem nada disso, e ele, então, misturando todas as funções que atrás. Ele é autor, ele é ator, como era comum na época, no teatro Shakespeareano não há mulheres atrizes, e na França já começa a haver mulher atriz nessa época. No teatro clássico francês já tem mulheres atrizes, mas na Inglaterra não. Ele, então, é ator, ele é autor, ele é produtor teatral, e ele é empresário, quer dizer, ele faz todas as coisas ao mesmo tempo. Também não esquecer que Shakespeare, o teatro no tempo de Shakespeare, era um teatro estatal. Estatal no sentido de que o rei, para impedir que o teatro se transformasse numa arma política, ele obrigava a que as companhias de teatro fossem patrocinadas o nobre. O nobre assumia uma certa responsabilidade pública por aquela companhia, de modo que o Shakespeare, durante toda a sua vida, foi patrocinado por um ou outro nobre, sempre com um nobre impotente. Portanto, era um teatro que acontecia sob as vistas do Estado. Não era um teatro livre. Mas, seja como for, era um teatro que deu muito dinheiro a Shakespeare. Tanto Deus deu, que Shakespeare, quando morreu, era um sujeito rico. Ele era sócio de um teatro enorme em Londres, chamado Globe Theatre, que no tempo que não se fazia, havia os coliseus, os coliseus como Roma, mas em Londres, que era um lugar muito moderno nessa época, não esquecer que a nobreza inglesa sempre foi muito mais pobre que a nobreza francesa, muito mais pobre, não tem nenhuma comparação. E a nobreza inglesa tinha lá, então, consentiu que se fizesse um teatro em Madeira, em Londres, pegou fogo de Procurso Reconfrido, chamado Globe Theatre, e disse que Shakespeare era sócio. Quando Shakespeare, então, volta para, sai do Estado, volta para a história, para ele, meio que se aposentando, depois que escreve a Tempestade, que é a sua obra de despedida, que nós analisamos aqui, a mais emocionante das obras de Shakespeare é a Tempestade. Ele volta para uma aposentadoria, mais ou menos confortável. Ele só teve filhas, o único filho que teve, ele chamava-se Hamlet, Hamlet, parecido com Hamlet, mas um pouco diferente. Morreu muito cedo, de praga, da peste negra, que esteve lá, aconteceu durante a vida de Shakespeare. Ele não teve filhos e as filhas não tiveram filhos, logo, não há descendentes de Shakespeare. Ninguém pode, nesse mundo, chamar-se descendente direto de Shakespeare. Durante a sua história, ele escreveu uma quantidade muito boa de peças, todas ficaram, de alguma maneira, preservadas para o futuro. Há um problema sério, que é a despedida de versões, da mesma peça, várias versões diferentes. Essa aqui, por exemplo, Otelo, tem duas ou três versões diferentes. Então, interessa sempre perguntar qual é a origem da tradução, porque, dependendo da versão, é de um jeito ou de outro. E isso é assim, porque, como não havia, naquela época, uma preocupação de edição profissional da obra, o que acontecia é que, depois que era ensinada a obra, alguém imprimia um texto, meio clandestinamente, naquela época os editores eram os sujeitos que tinham gráficas, que tinham uma impressora, ou tipográfica, obviamente, e alguém imprimia. Imprimia com base no quê? Ora, com base no... de um dos documentos que foram usados como texto para os atores, ou com base na memória, alguém que a ouviu várias vezes. Às vezes, esses tifógrafos editores achavam que o final era muito trágico, resolviam mudar o final, porque achavam que era mais bonito, se não morresse a... Se não morresse a... Olha, nós temos lugares aqui, na pista, que, infelizmente, estamos hoje meio apertados aqui. Tá? Vamos lá. Então, alguns desses editores achavam que não era para... não era para a gente... que era melhor fazer... Olha, temos lugares que vocês quiserem movimentar as cadeiras, só temos mais uma ali. Tá? Não se... Há um outro evento aqui no prédio, então nós saímos daquela sala maior e fomos postos aqui nessa sala menor, para que vocês não se incomodem. Então, havia muita... Por exemplo, no final do rei Lira, foi modificado por um editor que achava uma tristeza a Cordélia ter morrido. Então, o sujeito vai lá e inventa um final em que a Cordélia não morre. Para ter uma ideia de como se modificaram os finais das obras, né? Essa aqui não sofreu nenhuma grande modificação, embora há pontos menores, eventualmente eu possa até entrar no mérito, há pontos importantes aqui que andaram... Há diferenças entre as diversas lições. Até hoje, dependendo do original que é usado, tem um certo jeito de contar a história e o outro. Isso tem a ver com a precariedade historial daquela época. Ou seja, como for, Othello é uma das mais extraordinárias obras de Shakespeare. Os especialistas dizem que, sob o ponto de vista teatral, pura e simplesmente é a obra melhor construída. É uma maravilha para apresentação. Existe uma ópera chamada Othello de Verde, que é muito bonita, vale a pena ouvir. E existe um filme dirigido pelo Orson Welles, em que o próprio Orson Welles faz Othello de Othello, né? Em que é muito, muito bonito. Esse filme é muito, muito bem feito, muito bonito. É uma ópera elefrizante, a gente vai ficando emocionado com ela, vai crescendo as nossas emoções, as mais, os mais velhados títulos vão se acumulando ao longo da leitura. A leitura é imprescindível. Para a nossa tradução foi usada uma versão aqui, uma versão do Onestaldo de Penaforte, que é uma beleza de tradução, pena que só encontra em tempo. Mas essa tradução aqui eu acho que é a melhor de todas, disponível do Othello. Foi feita para o teatro, quer dizer, ela é uma tradução feita com uma clareza e com uma objetividade extraordinária. Bom, feito isso, se vocês não têm nenhuma dúvida. É Othello, chama-se Othello, né? Às vezes vem com o subtítulo O Mouro de Veneza. A história passa-se em Veneza, na ilha de Cipri. Ela, a época em que a história se passa, é 1570. Isso está dito pelo Shakespeare em várias outras... Ou seja, a história passa-se pouco antes do... não muito tempo antes do momento em que a obra foi escrita. A obra foi escrita em 1704, mais ou menos, e a história passa-se 34 anos antes. Nessa época, não existia a Itália como hoje nós consideramos a Itália, porque não havia um país chamado Itália, havia uma federação de reinos, e entre eles o reino de Veneza, chamado República de Veneza. A República de Veneza era dirigida pelos Dóges, Dóges, uma palavra que vem da palavra Dulce, Dulce, a palavra Sete, e que você encontra hoje, lá em Veneza, o Palácio dos Dóges, na Praça de São Marco, até hoje está lá, para você ver os exercícios da República de Veneza, um lugar extraordinariamente bonito, quase não dá para morrer sem ver a Veneza uma vez na vida, e é lindíssimo aquilo, hoje obviamente poluída por milhões de turistas, que de certa maneira perturba um pouquinho, porque a Veneza era uma das cidades mais silenciosas que o mundo já conheceu. Não é o caso hoje, com todas aquelas excursões. A Veneza era uma coisa maravilhosa, e esse hotel que é chamado de Mouro, e aí há uma enorme polêmica histórica sobre se ele é negro ou se ele é berbere, e com a berbere chamam-se aqueles povos do norte da África que são arzados, embora não sejam exatamente árabes, os povos que vêm do Magreve, Magreve é a região do norte da África, com exceção do Egito, o Egito não é Magreve, mas o resto é Magreve, é um certo tipo de povo, que se chama de berbere, e que é islamizado, todos eles são islâmicos, e que são esses árabes, chamados árabes, que moram em Paris, por exemplo, ou se encontram em Paris, e a expressão Mouro é uma expressão ambígua que se refere simultaneamente aos negros, Mouro vem de Moreno, Mouro Moreno, e vem aos berbere. Então, não se sabe o que é que Shakespeare queria dizer com isso, porque é portanto que para ler Shakespeare tem que tomar um cuidado muito grande, e não ser excessivamente literal, porque Shakespeare era um empresário do mundo teatral. Então, o que ele fazia era ficar fazendo uma peça atrás da outra com uma certa pressa. Tanto é que quando você lê Shakespeare com um pouco de atenção, se descobre que existem pedaços que não combinam dentro da mesma peça, que existem referências a tempos anteriores que são incongruentes. Por exemplo, em Hamlet, a escola onde Hamlet estudaria antes de vir para os funerais do pai dele, não havia sido fundada na época em que Shakespeare disse que aconteceu a história. Entendendo? Então, em Shakespeare, há uma porção dessas inconsistências. Não é para ler Shakespeare como se lê um livro de história, porque ele, no fundo, não está muito preocupado com isso. Ele está, na verdade, criando uma trama cujo sentido central é o que ele quer lhe bater. Tanto é que a maior parte das peças de Shakespeare são copiadas de alguém, foram influenciadas por alguma outra obra ou algum fato que ele andou lendo. Não são peças originais. Isso não tem a menor importância. Essa, por exemplo, já existia, com mais ou menos a forma que tem, numa peça de um fulano chamado Sintio, um italiano chamado Sintio, que havia escrito um drama equivalente. Mas o que faz Shakespeare é pegar aquelas historietas mal contadas e transformá-las em verdadeiras catedrais góticas. Então, nisso, ele é ativamente incomparável. É preciso sempre ter esse cuidado de não achar que Shakespeare é um historiador que não é. Às vezes, as coisas que ele conta não estão muito preenchidas. É claro que, neste caso, houve, de fato, uma briga entre os turcos otomanos e os tenezenos em torno de Chípro. Isso é verdade, aconteceu. Mas não é um livro para contar essa história. É um livro para contar a história do amor entre Otelo e Testemona, que é tudo o que ele quer nos explicar. Se vocês estiverem felizes, nós podemos começar a nossa leitura. Todos receberam aí o resumo. Então, temos aí, eu sempre começo lendo esse pequeno prólogo, né? Então, hoje nós não temos nossa leitura oficial, a Clara, que está no Rio de Janeiro, cumprindo uma missão familiar. e nós vamos voltar o nosso velho sistema de leitura sequencial aqui. Aliás, temos ali somente. Então, eu vou ler o crólogo, e aí, em seguida, a gente vai de pessoa em pessoa. Escrita entre 1602 e 1604, e encenada, encenado pela primeira vez, em 1604, sempre se sabe quando foi encenada a primeira vez. Como era o teatro estatal, todo mundo sabia quando era feito, na encenação. Agora, quando foi escrito, não. Ninguém tem certeza. Na presença do rei James. Primeiro, esse rei James é o famoso rei James da Bíblia, o que inventou o inglês moderno. A Bíblia do rei James é a Bíblia, o inglês do rei James é o inglês moderno. Quando os ingleses foram traduzir a Bíblia, esse rei James foi traduzir a Bíblia para o inglês, ele criou, como também Lutero fez na Alemanha a mesma coisa, ele criou o padrão oficial da língua inglesa. Comenta-se, sem se ter certeza, que Shakespeare teria feito parte da equipe que traduziu a Bíblia para o inglês. E isso, descobria-se disso pela quantidade anormal de expressões Shakespeare dentro da tradução inglesa. Essa é a razão da desconfiança. Que ele tivesse colocado as suas impressões digitais nesses itens. Claro que isso é um pouco de folclore. Othello, Moro de Veneza, é o subtítulo, teria sido inspirado na obra Hecatomiti de Giraldo e Sintio, que é um pouco anterior a ele. A ação passa-se em Veneza e Chipre, por volta de 1570. Para a italiana, naquela época, autônoma, um Estado no sentido moderno da palavra, era uma república dirigida por um dólar, o nome que se dava ao governante de Veneza. Shakespeare inicia a encenação contando diretamente ao público pela boca de Iago que, desde Mona, filha do senador Brabant, havia se casado secretamente com a tela o nobre Mouro. Embaixo, eu comento o assunto sobre se Moura Berber não tem menor importância, mas, na verdade, Berber ou negro, o que Shakespeare queria dizer com o Mouro aí é que havia um grande contraste entre a desdêmona e o noivo. Quer dizer, o casal era feito com duas pessoas muito, muito diferentes do sentido. Esse é o sentido do Mouro. Então, os pais, se a negro, se a Breber não tem menor importância. Continuando, a serviço da República de Veneza. Acusado perante o Senado de ter roubado a filha do senador e, simultaneamente, convocado pelo mesmo Senado para liderar as tropas venezianas contra os turcos que enfrentavam os cítulos, a situação de Eutelo simboliza logo de início a tensão dramática que permeará toda a obra. A tradução utilizada é de Onestal de Penaforte, que a empreendeu especialmente para a montagem da peça em março de 1956 pela então recém-criada a companhia Tônia Selle Altran, que é o Tônia Carreiro, Adolfo Selle, que era um diretor italiano, e o Paulo Altran, dissidência do Teatro Brasileiro de Comédia. A tradução de 1955 e editada com D6 foi elogiada por Manuel Bandeira em Crítica no Jornal do Brasil, onde lembra que traduzir Shakespeare é como executar acrobacias e trapézios sem rede embaixo. Então, uma maneira a sua tradução boa já é um grande indicativo de que é boa mesmo, apesar de que é extraordinária, é muito, muito, muito boa. De fato, é a melhor de todas elas aí que estão no Brasil e são boas de modo geral traduções de 6 minutos aqui. Então, essa é a história que nós vamos ler. É muito importante que vocês reparem que logo de início a história já começa com a tal com a ideia do casamento. Nós não sabemos como é que esses dois se conheceram, nós não sabemos se eles namoraram muito tempo, na verdade, eles se casaram logo no início da peça. E isso tem muita importância depois da interpretação. Peço que vocês prestem atenção nesse detalhe. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, são muito poucos, mas estão aí, lembrar que agora nessa segunda parte da nossa tarde nós vamos ler o resumo que está aí por escrito porque nós sabemos que nem todos conseguem ver o livro antecipadamente, mesmo quando é um livro rápido de leitura como é este, mas todo mundo é muito ocupado e depois, na terceira parte, a gente faz uma interpretação da história. Então, para que a interpretação seja bem sucedida, eu queria muito que você levasse em conta esse fato de que a história começa assim, meio que como um soco na boca do estômago, em que o Shakespeare vai nos dizendo que gala pela boca de Iago, Iago é de todas as personagens Shakespeareanas, a pior, não há ninguém mais vil, ninguém mais pior, não há ninguém mais mau caráter, mais delinquente, mais mal feitor do que Iago. a Oedmundo, por exemplo, no Rei Lira, que alguns de vocês lembram dele, o Edmundo era não tão ruim quanto o Iago, porque o Edmundo queria o poder do irmão, queria destornar o Edgar, mas esse Iago não, esse Iago é adepto de um mal absoluto, quer dizer, ele é completamente dedicado ao mal, esse Iago, que é a personalidade negativa da história. Então, esse Iago começamos contando, logo no início, que o Otelo, que é o Mouro, quer dizer, é alguém que não é italiano, não se vê, estrangeiro, e de uma região do mundo, seja árabe ou mouro, berbere ou negro, que era visto como um ser menor ou menos, casou-se com a desdêmona, filha de um senador Brabantio, quase o homem mais influente da República Veneziana naquela época. Isso é um choque enorme, porque hoje em dia não parece tão chocante, mas se você recuar na altura do tempo para essa época, haverá de lembrar que isso é uma coisa muito chocante, que esse fato aconteceu, é muito, muito grave. E é assim que começa a história, a história do ato I, com quase todas as peças, tem cinco atos. Vamos ao ato I, então, estamos em Veneza, 1570, na terra dos doses do comandante do governo de Veneza, quando se chega a notícia de que houve o tal do casamento. Vamos lá. Zé, 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 vamos lá. Se alguém não quiser ler, não precisa nem explicar, é só passar o microfone para frente, para ninguém que tenha a plicação de ler. Por favor, fiquem à vontade. Rodrigo, o rico veliviano e o Iago vem pelas ruas de Veneza conversando. Alferez é uma patente militar que não existe mais, né? No Brasil também não tem mais, mas tem muito Alferez aqui. Eu nem sei, em Portugal, o que seria um Alferes hoje na... Fazendo? Menos. Alferes. Menos que tenente. Então, oficial que... Menos que oficial, né? Não se garante de oficial. Então, Alferes aqui tem o sentido de que esse Iago tem aí uma certa importância, mas não é muito grande, tá? Não há mais a patente de Alferes do mundo moderno no Brasil, pelo menos, não tem. Muito bem. Continuamos. Iago queixa-se de ter sido preferido pelo general Otello na escolha de seu novo lugar tenente. Cargo oferecido a um tinto descontabilista. Não está... Nota 2? É, nota 2. No original está marcado a... A... No original está escrito assim, que não é um grande descontabilista, um grande aritmético. Bom, olha, o sentido... A tradução é muito boa, sabe? O sentido desse grande aritmético parece ser mesmo de um contabilista quando você vai lendo o texto, né? Mas, no entanto, é uma expressão... Contabilidade também não devia existir naquela época, eu diria que é hoje. O que a gente quer dizer aqui é que o Iago acha que o outro lá é um homem de números, não é um militar, não é um soldado de verdade, né? Por isso é que ele está furioso e ter sido preferido pelo outro. Quer dizer, o comandante Otelo na hora de escolher o lugar tenente, o lugar tenente no sentido... não no sentido moderno, não é aquele que está no lugar, né? Fica no lugar quando o outro não está. Escolheu Cássio, Miguel Cássio, e não a ele, Iago. Por favor, Sérgio. O lugar tenente seria o segundo, né? É, no sentido que está aqui, é. Um tal de Miguel de Cássio, um florentino de Anota, que na opinião dele, seria incapaz da arte de essa guerra e lamenta-se. Iago. Enquanto eu, que tantas vezes aos olhos do próprio Mouro dei tanta prova de mim, em Rhodes, Chipre e outras terras na vida de cristãos e de infiéis, eu cá fico e chão chatamento desse perito de um cómputo. É, ficar a socavento do perito significa que eu estou aqui subordinado a ele. O socavento é contra o vento, né? Então, eu estou aqui subordinado a esse contabilista, eu, que sou um grande soldado. Agora, tem que prestar aí homenagens e obediência a um contabilista, um matemático, um homem de números, que é esse tal de Cássio. Mas, vocês já perceberam que tudo começa com a inversa que o Iago tem do cargo que o Cássio tem, né? Ele acha que ele deveria ter esse cargo. Esses nomes aí são muito fáceis de lembrar, tá? Na verdade, só tem quatro, cinco personagens importantes aqui, que é o Otelo e Dias Demona, que são um casal romântico, né? Aí você tem o Iago, que é essa pessoa central na história, quase a pessoa mais importante. E aí você tem o Cássio, que é esse, que está aí, que foi escolhido pelo Otelo para ser o seu segundo, né, o seu substituto e que será também presente. Depois tem outros personagens, mas, no fundo, esses quatro são os mais importantes de todos. Vamos ver, então, como é que continua. Zéria, por favor. E emenda. Pois bem, agora diz-me que mesmo, posso morrer de amores pelo Mouro? Continua seu discurso fazendo uma alta mágica. Iago. Pois, meu caro, tão certo como tu, chamares-te Rodrigo, eu cá, se fosse o Mouro, não queria um Iago ao meu serviço. Sirvo a mim próprio apenas, quando o sirvo. E o céu é testemunha de que o sirvo. Não por estima, nem por dedicação, embora sob a capa de tais iérias, 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 mas tão somente porque me convém. É, sobre a capa de tais legras, assim, embora eu fique com essa conversa afiada, não sei o que, no fundo, no fundo, isso é só fácil que me convida. O que se dava dessa declaração de personalidade do Iago? Se simpatizaram com ele agora? Ele disse, olha, eu se fosse o outro, também não tinha me escolhido porque eu sou uma ideia de canalha. É aquela história do fulano que não entra no clube e que o aceita como sorte. O Groucho Marx que dizia, que jamais entraria num clube que o aceitasse como sorte. Então, o Iago está aqui fazendo uma declaração de que ele é um sujeito mesmo que não serve a ninguém de verdade que não é real. Então, vocês aí já perceberam que o Shakespeare não gosta desse Iago, não é mesmo? Quer dizer, esse Iago, no final dessa história, vocês vão querer matá-lo, mais ou menos. Garanto que no final da história todo mundo vai querer matar esse Iago, tá? Muito bem. mais um pouquinho de cara, por favor. A duta chega à casa do senador Bramâncio e embaixo da janela aos gritos o acorda dizendo-lhe que ele havia sido roubado. Perdeixes a metade de vossa alma, agora, neste instante, um velho carneiro negro está cobrindo a vossa ovelhinha branca. Rápido, rápido, enquanto o diabo não espregar de olhos, não vos faz um neto. Veja que grosseria, né? A ovelhinha branca é desmoronada e o carneiro negro é o tel. Agora, vejam que o Shakespeare é um sujeito mal criadíssimo, então não há em Shakespeare nenhuma preocupação com linguagem educada, sabe? Todos os palavrões que você pode imaginar estão em Shakespeare. Ele não é um ator assim como uma putistice, ele é um sujeito assim, grosseiro até. Então, ele fará grosserias terríveis aqui ao longo dessa história. Mas veja, isso que está falando embaixo da janela é o Assadupla, o Rodrigo, que é um sujeito rico e que é apaixonado pela desdêmona. E esse ato que quer vingar-se do Otelo porque queria o lugar dele. Então, são duas pessoas irmanadas por razões diferentes contra o Otelo, acordando o senador mais importante da República para avisá-lo de que a filha dele havia fugido com o Otelo. Continuamos. O senador acusa da janela Rodrigo de novamente assediar a filha dele desde o morar. Mas rapaz de Clara tem vindo com a melhor e a mais honesta das intenções. E algo confirma as boas intenções da dupla insistindo que os dois haviam vindo impedir que a filha dele fosse coberta por um cavalo da Barbéria. Um Barbéria. Um Barbéria, né? Nós da África. Quereis que os vossos netos relinquem para vos pedir a bênção? Adrada-vos um parentela de conceitos e netos? É dizer, é um pouco grosseiro esse jeito de falar de todo jeito, como for. Aí está, começa tudo como a intriga. Isso começou na terceira página desse nível de intriga. A história já começou a ser intrigante logo de casa. Rodrigo esclarece finalmente que desdêmona a linda filha se entregou às grosseiras carícias de um mouro lacido. Brabante acorda a criadagem alvoroçada. Iago resolve desaparecer porque no seu posto não seria prudente ser citado como testemunha contra o mouro. Brabante inicia a procura pela filha de casa em casa. E a filha tinha de fato sumido. Tinha de fato casado com o Otelo por casar que entende que os dois ficaram assim numa situação íntima naquela noite sem haver um ritual religioso ou nada. Vocês ficaram qualquer coisa assim. Percebam aqui que o resumo não contou para vocês isso mas vale a pena dizer que o Iago não se deixa reconhecer que não Brabante só o Rodrigo se lhe. Então a todos os efeitos o Iago não é reconhecido pelo senador e aí ele se esconde mostrando que além de todas aquelas más características que ele tem também é covarde e dissimulado não é isso? Muito obrigado Zayden. Anatório por gentileza cena 2 Veneza outra rua na mesma noite na outra rua de Veneza conversa Otelo Iago e oficiais Iago maliciosamente indaga Otelo mas dizem-me senhor é certo que casaste Otelo confirma e Iago quer saber se ele não teme o poder do magnífico referência ao senador Brabante é na mesma noite depois que a essa altura o Brabante está correndo a cidade inteira atrás da filha e o Otelo o Iago foi lá encontrou-se lá com o chefe dele e estão andando na rua e o Otelo faz desentendido o Iago faz desentendido Otelo diz que mais alto falarão seus serviços prestados ao Estado e que as suas queixas do que as suas queixas e declara agradecimento do seu amor fica sabendo Iago se não fosse esse amor que a desdêmona consagra jamais poria freios e fronteiras a minha vida venturosa e errante nem por todo o tesouro que há nos mas vocês se dão conta da enormidade que é este fato porque o homem é um general um soldado um ouro tem uma vida aventureira e de repente ele casa com a mulher mais desejável de Veneza até do senador mais poderoso e que de alguma maneira ou civiliza ou transforma num ser controlável então é esse o fato que aconteceu de uma gravidade extraordinária e isso é muito grave para a situação que está ali naquele momento mas vamos ver o que acontece em seguida chegam o caso de oficiais com tochas a comitiva vem conversar Otelo em nome do DOI para uma assembleia cujo assunto está ligado a Chifras os senadores estariam reunidos emergencialmente quando Otelo se afasta e abre mais comentários maliciosos para a comitiva comunicando indiretamente o casamento do muro é que essa noite ele fez a abordagem de uma certa caravela terrestre e se vier a comprovar que a sua presa é boa ficará ancorado para sempre no caminho da sala do conselho a comitiva interceptada pelo grupo de Brabante que cobra de Otelo ladrão onde escondestes a minha filha apesar do senador pegar prendê-lo submete-se a convocação mais alta do próprio DOI e vão todos juntos para o palácio é porque não pode prender o Otelo que acabou de ser convocado pelo próprio DOI que é o maior de todas as autoridades da república então agora veja o Otelo vai para o palácio para ser acusado por um lado de raptor da filha do senador e ao mesmo tempo para ser convocado para liderar as tropas venezianas contra os turcos otomanos que vão atacar a chique então percebam que aí já logo no início da conversa já existe uma espécie de tensão entre esses dois destinos essa culpa implícita em Otelo por ter feito ter sequestrado não raptado a moça e segundo por ele ser o maior de todos os comandantes que podem dirigir isso é uma coisa muito comum como na história essa tensão natural existe um filme chamado Bogeste que aliás foi o Portugal que mandou assistir faz 20 anos isso e que conta uma história assim o Bogeste é uma história que passa-se lá no Oriente lá na África numa fortaleza da legião estrangeira que tem lá um fulano que é um sargento cruel e sanguinário chamado que é o Ernest Bornheim que faz o papel não lembro mais o nome e esse sujeito aterroriza o forte aí os soldados resolvem matá-lo então fazem lá uma armadilha para matá-lo na hora que vão dar o afatado afinal há um ataque daqueles daqueles berbelhos ali ao forte e eles são obrigados a soltá-lo porque ele era o único sujeito que tinha capacidade de conduzir a tropa contra o inimigo a ver na vida acontece isso isso é o que acontece nesse momento com o Telo ele vai ser chamado agora a responder pelo rato e ao mesmo tempo ele vai ser convidado a liderar a esquadra as forças venezianas contra um inimigo poderoso essa luta entre Veneza e os turcos otomanos aconteceu de fato estamos aí naqueles estetores do final do domínio otomano que acontece aí nessa época e no entanto é fato histórico continuamos por favor que é a dupla né aonde é que nós estamos a dupla cena 3 Veneza a sala do conselho hotelo hotelo não aqui já foi cena 3 então na mesma noite numa outra rua de Veneza conversa hotelo Iago não não na página 3 página 3 cena 3 Veneza salve o doge os senadores e os oficiais discutem a ameaça turca a Chico chega notícia de modificação do destino da esquadra otomana para a ilha de Rotes fato incompreensível para os presentes já que Rotes é muito bem defendida nova notícia dá conta de que os turcos reforçados com uma segunda esquadra nas imediações de Rotes rumariam agora para Chico nesse momento chega o Brabantio e o valoroso Otelo e demais oficiais o conselho quer tratar da guerra mas o Brabantio insiste em falar do seu infortúnio que tal uma inundação a tudo leva na enxurrada e para espanto do doge e de todos indico Otelo como perpetrador de tal afronta Otelo confirma os fatos de fato havia raptado o Desemona e se casado com ela mas adverte toda a larga extensão da minha culpa daí não passa em meu falar sou rude e nado ao versar a linguagem da paz e não obstante propõe contar como aquele amor nasceu não é que tenha havido um casamento no sentido de os dois fugirem lá como no Romão e Julieta e o Frei Casal no fundo no fundo aqui está suposta apenas a união carnal mas o que é espantoso e que é interessante é que Shakespeare não está dando muita informação sobre o que aconteceu até aquele momento é como se ele não tivesse interesse em nos contar detalhes sobre como aquilo havia acontecido como é que ele tinha fugido com a moça isso tudo não está em cogitação nesse momento ele nunca nos conta isso a verdade é que o Otelo diz que consumadamente houve a união com a moça e que ele não havia raptado porque embora o resumo não conte isso o pai dela acha que ele a conquistou por magia porque ela era uma moça muito tímida que corava até mesmo das próprias emoções diz assim na obra e como é que uma moça dessa ia logo casar com o plano daquele só se tivesse sido enfeitiçada por ele então para garantir que isso não aconteceu ou que aconteceu chama uma moça para prestar um depoimento que vai acontecer agora em seguida o Jorge manda convocar Desdemona cujo paradeiro é informado pelo muro enquanto a moça é trazida Otelo conta a assembleia que frequentava a casa de Brabâncio e contava a moça as aventuras e perigos porque havia passado e que por isso ela se havia apaixonado por ele no conselho pouco depois Desdemona confirma seu livro em lejamento matrimonial a Pasquetese do Rápido meu nobre pai aqui de pronto dois deveres a vós vos devo a vida e a educação ambas me fazem ver que sou aquele a quem devo o respeito para sempre sempre a vós como filha obedeci mas vejo aqui também o meu marido e a mesma submissão perante vós e que se sujeitou minha mãe outrora e que ela sobrepôs a que a seu pai devia e que ora com razão com razão julgo dever ao muro meu esposo e senhor então ela vem diz olha o pai eu respeito mas de mesmo modo que a minha mãe resolveu sujeitar a chamar do marido dela para poder em relação ao pai dela que é o senhor e eu também agora sujeito que é o meu marido ela legitima a união não para nenhuma dúvida de que a união entre os dois tinha sido completamente voluntária e que ela não tinha feito nada contra a sua vontade entenderam isso né um pedacinho que talvez merecesse estar aqui é que o telor diz assim ela se apaixonou por mim por causa dos perigos por que passei está aí é mais ou menos é verdade isso mesmo né eu esqueci que tinha colocado aí então ela é muito mais jovem do que ele né ele é muito mais velho que a desdêmona ele é um velho marinheiro um velho comandante um velho soldado com muita com uma história de bravuras muito grandes e ela é uma moça virgem completamente inocente nas coisas da vida que se apaixonou por ele e aí então esse casamento foi consolidado não resta mais dúvida até agora em grande de que esse casamento é legítimo isso é uma coisa fundamental para entender Ana Flores por favor com essa declaração o bravante o conforme se é contra gosto e concorda em passar aos negócios do Estado não antes não sem antes entregar de má vontade desdêmona ao telo aproxima Moro aqui te dou de todo o coração porque também de todo o coração te negaria se porventura já não fosse eu foi então o bravante aceita o fato né aceita o fato que a filha casou o doge apoia o gesto lembrando que o roubado que rir furta algo ao seu ladrão se a chorar se a chorar perde tempo assim se rouba então mas Brabant relembra que sentença que propõe consolo ao sofredor é mais fácil de seguir quando é alheia a dor é claro porque não é filha dele né do doge que fugiu com o hotel entendeu vocês compreendem que isso é para a sociedade da época é uma situação muito muito tão ética né e esse casamento é muito traumático aí continuamos mudando finalmente para assuntos de estado o doge resume a situação os turcos com uma poderosa armada fazem-se de vela rumo a chico melhor do que ninguém com o hotel tu conheces as condições dessa praça daquela praça e não obstante temos lá um outro comandante de reconhecido valor em ti recai a nossa escolha que aliás reflete a opinião geral para o comando da guerra deve deves resignar-se portanto a permitir que a tua recente felicidade seja empanada por esta dura e turbulenta expedição muito bem então dessa situação toda o hotel sai com a mulher com a legitimada pelo próprio doge e sai com uma missão perigosíssima que é impedir que os turcos otomanos invadam município é uma ilha no meio do Mediterrâneo perto da Itália que nessa época era digamos uma estava ocupada pelos venezianos e aí então a vida de hotel então nesse momento parece ser uma vida bem sucedida porque ele tem a mulher que ele queria com quase uma mulher impossível e ao mesmo tempo ele está liderando o maior general de Veneza então não é pouca coisa não é isso? Muito obrigado mudando finalmente para os assuntos de estado o doge como o hotel aceita a missão nada mais me alegra e me estimula do que enfrentar as provações validoras desde mona pede ao conselho que permita que ela acompanhe o marido a chique desfeita a reunião o doge comenta com o inconsolável com o inconsolável Brabante se o emblema da virtude é a alvura eu asseguro senhor que o vosso gerro é mais branco que o escuro um senador resume adeus valente hotel adeus faz-lhe desdêmona feliz ao que Brabante sombriamente emenda abre teus olhos louro e se bem cauteloso se ela enganou o pai pode enganar o esposo vocês veem que coisa impressionante que é isso porque ela é vista como pois é veja ela essa moça é vista como tendo feito uma malandragem como tendo feito um casamento escuro sem pedir autorização porque hoje em dia hoje em dia ninguém faz isso muito difícil se achar alguém que foi lá e casou e chegou em casa o casinho até a noite te conhece alguma mulher que chega em casa na segunda-feira de manhã no domingo de manhã e a vida casou não nem hoje faz isso imagina naquela época a filha do senador porque veja o Shakespeare não desconta em que circunstância tudo isso aconteceu simplesmente diz que isso aconteceu e esse fato de que ele está direto no assunto é muito importante na interpretação mas essa moça então acabou aqui nesse pedaço da história saindo-se como traidora da consciência patera tudo indica que ela não tem mãe porque a mãe nunca jamais é mencionada então tudo indica que ela é orçã de mãe e que o pai então sempre-se traído não está escrito aqui embora devesse estar mas saberemos mais tarde que o senador morre de desgosto por causa do casamento e esse senador morrerá logo em vira de desgosto por causa do casamento da filha desse casamento desse tipo do modo como foi feito continuamos por favor portelo que parte imediatamente encarrega Iago sua mulher de milha de transportar desdêmona a chipre Iago e Rodrigo constatando o fracasso da intriga expressam sentimentos conflitantes Rodrigo que é apaixonado por desdêmona quer morrer porque não tem virtude bastante para se emendar mas Iago está mais filosófico Iago agora fará um discurso que é o discurso mais famoso dessa peça no qual eu pediria que vocês prestassem muita atenção para nos ajudar a entender depois o sentido da obra como vai virtude no arquivo de nós mesmos depende de sermos deste ou daquele sentido o nosso corpo é uma horta de que o nosso arbítrio é o orcelão essa é a frase mais famosa dessa festa o nosso corpo é uma horta e a nossa vontade é o jardim às vezes o nosso corpo é um jardim e a nossa vontade é o jardim isso é muito comum todos todos o pessoal que é metido a assuntos medicinais de natureza essas coisas todas aí naturezas em geral todos eles põem essa frase aqui no caderninho assim quando vão dormir eles recitam dez vezes antes de dormir essa ideia de que no fundo a ideia de que você é o que você come sabe essa ideia central no mundo moderno acha-se isso como se toda vez que o coelho comece alface o coelho virasse alface quando o contrário isso também é o contrário quando o coelho fica no alface é alface que vira coelho e não o contrário isso bom mas como foi essa frase aqui virou a frase central a frase padroeira do pessoal do pessoal da medicina alternativa essas coisas aí continuamos de forma que se quisermos plantar nele os tílios ou semear alface criar rissopos ou mondar com ele cultivar nele um só gênero de ervas ou espécies variadas torná-lo estéreo pelo nosso ócio ou fertilizá-lo com o nosso amanho é em nós mesmos na nossa própria vontade que estão o albitre e o poder para tanto se na balança da nossa vida não houvesse o prato da razão para equilibrar o outro prato das paixões os nossos rumores e a baixeza dos nossos instintos nos levariam às mais absurdas consequências eu completamente notável que quem tem dito isso seja o Iago o Iago não é um sujeito que está lidando com os sentimentos de vingança também de inveja porque no fundo o Iago também tem uma certa tendência amorosa para com a desdêmona mas veja um sujeito motivado pela vingança faz um discurso filosófico desse aqui um discurso filosófico de uma maturidade extraordinária que aí era a boca de qualquer filóso da época o Iago que é um alférez isso é um fato notável que tenha sido o Iago quem diz isso não é isso está dizendo que só nós o modo como nosso jardim será cuidar depende só de nós nós é que temos essa autoridade sobre isso depois na interpretação a gente volta a esse ponto Iago que não quer desistir convoca Rodrigo para continuar vem também para a guerra aconselha-o a vender metade das suas propriedades para fazer dinheiro e investir na empreitada não é possível que desdêmona continue por muito tempo enamorado pelo mouro põe dinheiro na tua bolsa nem ele por ela amor que começa violentamente tem desfecho correspondente põe dinheiro na tua bolsa esses mouros são volúveis por natureza enche a bolsa de dinheiro o manjar que para ele por enquanto é adocicado como mel em breve lhe amargará como fel ela mudará porque é moça quando se saciar das carichas dele e perceber a esparrela em que caiu há de querer pucá-la por outra se há de então põe dinheiro na tua bolsa então o Iago agora já convenceu o Rodrigo que é o que publicamente declara amor a desdêmona que é interessado a desdêmona que é preciso investir contra aquele amor contra aquele casamento e que ali há disparidades tão grandes que a desdêmona vai desistir do hotel e quando ela fizer o Rodrigo vai sair ganhando então o Iago começa a planificar já agora montar um plano para destruir o casamento de desdêmona e o hotel não é isso que ele está fazendo? não é isso? muito bem tá? então muito obrigado Jorge por favor tá? resume sua disposição e vingança dizendo a Rodrigo que mais vale enforcar-se depois de ter satisfeito e desejo que afogar e sim a ter expostuído o motivo do meu ódio está arraigado no meu coração e assim deve estar arrasando comenteu o namo nos pôs para a vida quando o Rodrigo sai e abre conta para si mesmo um plano ao cabo de algum tempo ele insinuou nos ouvidos do Moro que é uma grande uma efetiva familiaridade entre sua mulher e cálcio esse que é guapo o insinuante dela foi feito para se tratar ciúmes falhado como está para deitar a perder as mulheres do seu lado por natureza monstruoso o monstruoso embrião começa a se criar então dentro um embrião monstruoso que é o que o Iago vai conseguir com um conjunto extraordinariamente bem feito de intrigas ele vai produzir aqui um embrião de um grande desastre é isso que ele acabou de nos contar então o plano essencial do Iago é fazer o hotel ficar com ciúmes do Cássio Cássio quem é aquele plano cujo lugar ele almeja que é o lugar de tenente do hotel o Miguel Cássio o Miguel Cássio é um jovem lá sem nenhum defeito maior que é o principal ajudante do hotel e que ele deseja derrubar então é isso que o Iago está fazendo quer continuar por favor Senão o porto de mar na ilha de Chipre em uma sonada no caso entra montando o governador de Chipre que será procedido por hotel com dois gentis homens que cometam a grande tempestade pode ler a nota por favor diferente ao fundamento de uma tempestade em 1588 da grande armada de Chipre II fato contemporâneo a Shakespeare que deu a Inglaterra do Minas de Mário a tempestade também em Rui Lear e a tempestade a tempestade é uma figura literária essencial dentro de Shakespeare porque a ideia central da tempestade é que ela gera a volta ao caos então quando você lembra da Bíblia que no início a mente o Espírito de Deus pairava sobre as águas essa água sobre a qual pairava o Espírito de Deus é a água do caos inicial é aquela situação sem forma que pode se transformar em qualquer coisa então para Shakespeare uma maneira boa de recolocar as personagens e produzir a redevolução da clareza ao homem é jogá-los na tempestade o rei Lear só consegue encerrar alguma coisa quando enlouquece na tempestade na grande tempestade do livro de rei Lear e a mesma coisa acontece na tempestade que é uma tempestade que destrói a armada em que obriga aqueles novos todos a caírem na ilha onde morava a próxima pelo Miranda para que pudesse se restabelecer a normalidade então para Shakespeare a tempestade é sempre um produtor de clareza sempre é um fato dramático e caótico que produz a devolução da razão às suas a tempestade são os grandes desastres da vida que as pessoas podem sofrer e que faz com que elas compreendam determinados aspectos da vida que não compreendiam antes então aqui nesse caso também há uma tempestade uma tempestade que também é uma referência à tempestade que destruiu a grande armada de Felipe II a partir de cuja destruição a Inglaterra mandou nos mares até agora há pouco tempo até a primeira guerra no céu depois nunca mais continuamos nosso governador se armar a turca não se agregou no algum iniciar do corpo dentro de ferida é impossível resistir a tormenta entre um terceiro e um homem que confirma as vezes as trocas perdas e o sopro quase o total da armada dele a armada veneziana também havia se dispersado na tempestade por isso chegaram aí o Cássio bastante atreendivo rogando aos céus que tinha salto um ouro do qual o separou o temporal no mar chega também com uma semana de equipação a Analdo Iago trazendo sem salva a divina de Zemo Cássio recebe a comitiva e faz elogios na Emília Iago deixou a pedia e a ironia sobre as mulheres em geral o trabalho doméstico e os dirigentes iniciativas só na cama levantam limonhã para os ossos do largo e não os veitam para trabalhar esse caso é bem grosseiro que a gente não acha esse Yago então entendeu o que aconteceu? qual a tempestade destruiu a armada dos turcos não tem mais problema agora militar na história acabou o problema militar do Otelo agora só tem o problema sentimental e chegou antes o tal do Iago trazendo a desdêmona o Iago com a sua mulher Emília a Emília a mulher do Iago trazendo a desdêmona e o Otelo ainda está perdido aí no meio do mar e o Castro também já chegou então agora começa essa conversa em que o Iago faz todo tipo de grosseria que possa fazer dentro do obviamente das limites de prudência pressionado por desdêmona fazer comentários especificamente sobre ela após essa distração comenta Bela para discutir os espíritos e o apura e saber como usar a sua promotura e outras obstruções irônicas desdêmona mantendo bom humor diz dele ser o mais imprimido e reverente de sagarela quando o Castro passa com desdêmona se lhe oferece a mão Iago comenta a parte pega-lhe na mão muito bem muito bem anda veja que ele vai pegar o caixa então o que é que ele está dando certo plano porque a desdêmona no caso tem simpatia mútua dá para você supor até mesmo alguma atração que nunca será ali de platônica mas alguma atração havia e ele vê então que há meios de sustentar a testa da infidelidade da desdêmona com esse caso pelo comportamento chega finalmente embarcação de abelos e recebe a desdêmona chamando a minha bela guerreira se para mim agora as tempestades serão seguidas de uma falgonança então rujam os ventos insurfridos até que a morte acorde desdêmona responde dizendo que Deus vai permitir que nosso amor e seus prazeres todos na medida do tempo aumentem sempre mas enquanto a tela comemora enquanto uma chamada Iago conspira como está ensinado mas deixai que ou não me chame Iago ou já vou acrouxar essas cabelhas e era uma vez a bela melodia é, aproximar as graveiras é tornar as cordas soltas de modo que vai desafinar veja, tudo que Iago quer é destruir esse casamento inclusive o que ele é muito pior que o Edmundo o Edmundo queria ficar com o dinheiro com o poder do Edgardo não, esse aqui não esse aqui quer destruir o casamento a todo custo então ele quando fala isso ele não fala assim abertamente está vendo fala a parte quer dizer, o que que é falar a parte? no teatro é quando o ator sai da cena ele não sai da cena mas ele vira-se para o público como se ele tivesse saído como se os outros não estivessem escutando e fala assim vejam só que eu faço vamos ver só o que eu vou fazer com eles entendendo? o que é falar a parte é o recurso teatral para você contar alguma coisa que o público finge que só ele sabe entendeu? o que os outros e os outros fazem conta que não ouviram compreenderam? isso é como se faz no teatro isso é uma peça de teatro tem esse recurso logo nenhum isso então o Iaco está o tempo todo nos orientando sobre como está indo o plano que ele montou para destruir o casamento do Otelo e da Desdemona obrigado tá? o que é passado? o colega começando a execução do plano Otelo comenta Bom Rodrigo ter notado que Desdemona estaria louca por Cássio e que uma vez saciado o ardoso os sentidos pela prática do prazer para que ele torne a se inflamar e de saciar a saciedade um novo apetite é preciso que sobrevenha a fascinação da beleza a conformidade das idades do gosto de sua maneira tudo isso de que o muro é desprovido depois que passa aquela paixão sexual e tal aí conta a diferença de idade a diferença social compreendendo tudo isso o muro não tem porque o muro é um sujeito da África e a Desdemona é uma moça italiana da corte de beleza só uma pergunta do Otelo comenta não quem é que comenta isso tudo? tá errado peraí vamos lá tá errado ah não é desculpe é Iago tá completamente errado peço a Deus que estão realmente prestando atenção porque eu que o Rizri consegui não ver tá é Iago que comenta tá e não o Telo tá todos entenderam que está errado né por favor corrija tá muito bem continuamos Rodrigo não acredita nessa hipótese porque acha que Desdemona é virtuosa Iago retruca virtuosa só na casca o vinho que ela bebe é feito de uva Iago manda Rodrigo provocar Cache para uma briga naquela noite ocasião que Iago iria aproveitar para desmoralizar o lugar feliz depois que Rodrigo sai Iago faz nova reflexão que Cache ama Desdemona acredita e que é amado por ela é bem provável embora odiando o Mouro reconheça que além de nobre é fiel e carinhoso dizendo ser um ótimo marido ora se sabe que também a quero não por carnal por concupiscão apenas conquanto eu não esteja nada em vento do tal pecado mas também embarque por um igual desejo de vingança pois que sustento que o lastivo Mouro andou a cavalgar na minha cela andar a cavalgar na cela dele é ter saído com a mulher dele com a mulher dele que é a Emília então veja ele diz que ele deseja o mal do outro não apenas por concupiscência não porque ele também deseja a desdêmona nesse momento Iago nos contou que também tem desejo sexual pela desdêmona e que não é apenas isso que o motivo embora ele também tenha esse desejo mas ele acha também que ele está aqui no Sitingaist se a gente não sabia ainda que ele acha que o hotel andou saindo com a mulher dele com a Emília mas isso é apenas uma suposição porque em nenhum momento da peça isso é confirmado realmente embora seja suficiente para motivar uma vingança embora possa ser mentira continuando já essa ideia só como um veneno me corrói as entradas e por isso que nada nada acalmará minha alma até o dia em que ele deu o troco é mulher por mulher agora que o Iago quer ficar com a desdêmona também para se vingar de uma suposta traição que teria sido feita dele pela Emília muito bem a coisa vai mais ou menos se montando qual é a opinião que vocês têm sobre o Iago até agora boa? não é média? bom muito bem continuamos muito bem continuamos uma rua de Chipre um arauto anuncia festas públicas para comemorar a derrota da armada turca e a riu que serveu o Telo o novo governador do Chipre uma sala do cartel com a cidade de festa o Telo incombicato de providenciar para que seja observado o justo limite de inscrição que até os divertimentos devem obedecer é, manter a ordem né? para que se mantenha a ordem Cátio diz já ter encarregado Iago o Telo Desdêmona exceto do sai entre Iago e com grosseria refere-se a Desdêmona como um petisco digno de Egipto ele incentiva Cátio que tem a cabeça fraca para a bebida a tomar vinho com os outros oficiais que Iago já se incombina de embriagar Cátio alterado pela bebida não consegue colocar apostos à guarda que havia bebido mais do que ele durante a cena Iago comenta maliciosamente com Montano que Cátio é o zelho em embriagar isso é sempre o cálculo do seu sono Cátio não conseguiria dormir sem tomar um porre antes o Montano é o culminador de cita que está saindo todos levam dele vocês notam alguma sensação interessante aqui de que o Iago controla toda a ação nessa história tem alguma coisa acontecendo que o Iago não esteja fazendo acontecer ele embebedou a guarda e conseguiu que o Cátio se embebedasse não é isso então todas as coisas que ele planeja de alguma maneira funcionam não se pode dizer que não seja estrategista por mais que você esteja com má vontade com o pobre rapaz não se pode dizer que ele não tem uma capacidade boa de estratégia vamos ver ele continua vencendo muito obrigado Dias por favor chega Rodrigo igualmente bêbado e conforme o plano ofende desafia Cátio e reage vou surrá-lo tanto que ele depois aparecerá uma garrafa empalhada Rodrigo é aquele rico que quer casar com a dezemana e que o Iago está transformando em financiador do plano é a Iago que mandou vender as coisas está muito bem começa uma briga envolvendo vários homens e Iago aproveitando a situação manda espalhar por Rodrigo que estava acontecendo um motinho chega o Telo alentado pela gritaria montando o desfalece dizendo-se mortalmente ferido Otelo pede explicações transformamos-nos por acaso em turcos para nos fazermos a nós mesmos o que o céu não permitiu que eles nos fizessem Iago em princípio fácil de desentendido mas aos poucos vai comprometendo Cátio como causador do distúrbio enganado pela malícia de Iago Otelo destitui Cátio do cargo de tenente Cátio apesar de continuar a estimar-te não será mais meu imediato então está funcionando o plano de Iago acabou de queimar o filme do Cátio como como tenente ou seja como capaz de conduzir militarmente o porte que ele na verdade é um porte é isso sozinho com Iago ainda embriagado e sem se dar conta do plano de que foi vítima Cátio lamenta-se reputação 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 a minha está perdida o que em mim era imortal lá se foi resta-me apenas a parte animal minha reputação Iago minha reputação Cátio eu o policial bêbado desapontar leve imprudentemente imprudentemente um comandante tão bom o que eu mereço mesmo é o seu desprezo embebedar que a gente pagarelar como papagalho e brigar gritar transamonadas praguejar investir contra a própria sombra com arendas ridículas ô espírito invisível do vinho se não tem nome com que te chamem eu te batizo demônio então o Cátio que não entendeu nada porque ele não sabe que aquilo é um plano então ele estava se autoculpando de ter se embriagado e perdido o controle e então acha-se culpado daquela situação ele é de certa maneira também porque ele podia ter não bebido mas ele não entende que o Iago planejou tudo aquilo então ele não vê no Iago ninguém a não ser um amigo a quem lhe pede conselhos agora pra ver se consegue consertar a situação que foi criada ali não é isso? tá dando certo o plano do Iago? não é? né? quer continuar por favor? Iago tenta consolar Cátio estabelecendo um plano para a sua reabilitação a mulher do nosso general é que é o general agora confessa-se francamente a ela importuna para que te ajude a recobrar o posto aposto tudo contra nada em que como a tua amizade com o Mouro hoje rota ficará mais sólida que antes insiste em que se trata de conselho de amigos sérios ditado pela estima e pela lealdade depois da saída de Cátio Iago e Iago faz as considerações quintas e quem pode dizer que o meu papel é infame se o conceito que estou dando é leal é eficiente é generoso e porventura não indica a ele o único meio certo e razoável que este Miguel reconquistar o Mouro nada mais fácil dado o seu feitio do que levar perdêmona a querer interceder por uma causa justa entra Rodrigo machucado e trópico dizendo que com as pancadas que levou lhe entrou algum juízo no corpo com o que embora detenado iria voltar para Veneza enfasteado daquela situação Iago responde ai dos impacientes desse mundo e o povente é continuar tentando quando Rodrigo sai Iago conclui ainda faltam duas coisas fazer com que a minha mulher disponha a patroa em favor de me ter o cacho vou convencê-la disso em seguida chamar o Telo a parte e acomodar as coisas de tal modo que ele surpreenda a Caste no momento exato em que ele estiver falando com o dezembro é isto e mãos a obra qualquer delonga estraga minha manobra então qual é o plano do Iago é convencer o Telo da infidelidade da mulher da dezembro criando por um lado situações em que o Caste e a dezembro se aproximam e usaria isso como matéria-prima para a acusação compreenderam? esse Rodrigo na verdade é o próprio coitado que naquela briga levou um monte de professões e tal e ele quer ir embora mas ele é o financiador da história então ele é o rico o Iago precisa continuar com o Rodrigo ali e aí o plano do Iago parece que está dando certo por enquanto parece né que dá tudo certinho não é muito bem muito obrigado disso esse é o bobo há vários bobos em seu experiência esse é um bobo de pequeníssima importância ele não tem importância no drama não é como o bobo do rei Lear que é uma maravilha de bobo esse é um bobo que fala várias coisas engraçadas como essa mas ele não tem importância dramática ele não será não irá produzir nenhum efeito digno de nota mas ou a existência de um bobo numa história renascentista estamos em 1570 né é um sintoma de que ainda porque veja o bobo do rei Lear era um bobo medieval então lá o bobo está no seu lugar verdadeiro aqui não o bobo um bobo nessa época a gente não nota isso porque nós temos a mania já sabe que tudo passado é na mesma época né então eu tenho dito que em janeiro vou fazer aquele curso da Iniciação à Vida Intelectual que é um curso de aprender a estudar e uma das coisas que a gente vai ter que aprender nesse curso é como é que a gente organiza cronologicamente os dados porque senão a gente não entende mais nada é muito difícil então veja só dá para perceber que esse bobo é um bobo anacrônico quando você começa a imaginar que já é tarde para ter um bobo de Dalai então é um afetanacronismo esse bobo aqui é um bobo sem importância maior não adiciona nenhum fato à trama diz coisas muito engraçadas como essa que é uma vontade que você tem que dizer a quase todo cantor de restaurante né só tem alguma música aí que não dê para ouvir então se eu por favor queira não é isso sabe quase todo cantor é aquelas dez ou vinte musicinas que merecem pena de morte né tarde e sacoando né que é aquela descenda da beladeira essa marina o bêbado de equilibrência então como diz o Faustão né para que que existe espigalha de dois quentos para matar dupla sertaneja eu estou de qualquer mônica sertaneja está nessa situação não estou de qualquer uma bom continuamos né já se pede Emília dama de companhia de Desdêmona que lhe favoreça uma entrevista com a senhora Emília diz que Desdêmona já havia sido entornada do caso dele e que o defende com todo o amor como ele insiste em falar pessoalmente com a senhora ela o acompanha aos aposentos do palácio senador X na sala do castelo Otelo manda por Iago cartas ao navio que parte para veneno e em seguida sai para ver a certificação cena 3 X defronta o castelo descemos na segunda casa que fará por ele tudo o que esteja até o amor e declara usando Emília como testemunho que havia se tornado a responsável pelo posto dele a partir daquele momento Há aqui um certo excesso de interesse que demonstra a arte fatal nessa história mas veja a Desdêmona resolve encampar a tese do castelo que foi injustiçado com excesso de intensidade coisa que uma pessoa iria tomar cuidado será que o marido vai achar de eu estar defendendo esse rapaz com essa intensidade toda não sei não é uma acusitação que qualquer pessoa faria é natural a mesma coisa seria se fosse o contrário um homem que insiste muito em defender alguma mulher passará por alguma desconfiança enciumada natural ela faz isso uma característica dessa situação é que aparentemente imobilizada pelo desejo de justiça ou então supondo que o Tiago tem razão por alguma simpatia já maior do que digamos a normal pelo rapaz ela então predispõe-se a ajudá-lo a recuperar o seu posto não é isso? Embora não exista em nenhum momento qualquer indicação de uma infidelidade verdadeira não há pode haver aqui um excesso de simpatia talvez mas isso vamos ver o que se dizer na frente privando-o de dormir e de amansá-lo de talos de tanto lhe falar transformarei seu leite numa escola e num confessionário a sua mente e curarei a tudo o que lhe faça a sua pretensão alegre-se portanto que a tua defensora há de primeiro perder a vida e abrir o nome da causa não é um pouco exagerado isso? tá cai entre nós ela diz para o caso que ela prefere morrer a não conseguir é um pouco de exagero nisso tá muito bem eu insisto em que não há em nenhum momento qualquer sugestão de infidelidade mas há aí uma simpatia um pouco desmedida digamos até mesmo por infidelidade digamos continuamos chegam Otelo e Iago Cássio despede-se de Desdêmona e sai constrangido os recém-chegados mal vêm sair Otelo não foi o Cássio que se pediu de Desdêmona? Iago Cássio meu senhor certamente que não não posso crer que irá-se como um griminoso só por vós só por você chegar veja que venenoso não é possível não o Cássio não ia sair assim com correntes ou por você chegar muito bem muito obrigado Denise Desdêmona explica ao marido que havia ficado lá um postulante alguém que incorreu no desagrado dele e que sofre com isso e quem é este? Cássio o vosso tenente se é que tem alguma influência e é grátis de tocar o vosso coração fazia as pazes logo como deu Cássio pois de alguém que vos estime e só tem errado então o carinhamento e de novo na fé ele é esse alguém ou não sei distinguir as pessoas honestas integra-lhe Desdêmona insiste com o marido que resolva a situação de Cássio em no máximo três dias Otero concorda basta não digas mais ele que volte quando quiser a ti nada posso negar quando desdêmona e minha mulher saem e abram de mim otero quando vós cortejá-los a senhora já dos vossos amores Miguel Cássio a Cássio estava a paz inteiramente a paz por que pergunta eu estava pensando numa coisa nada de mal olha que desgraçado vocês percebem a beleza que essa tradução que tradução bem feita extraordinária essa tradução do Otero desse o mistal de Penaforte ela é elegante é fiel ela é muito bem feita então o Iago está transformando a vida do Otero numa espécie de inferno porque está aquecendo aquela brasa da desconfiança da mulher brasa essa que ele mesmo implantou lá dentro e que ela por alguma razão inadvertidamente ou ingenuamente sustenta ao dar atenção excessiva ao caso do lugar teniente Miguel Castro vamos ver o que acontece quer continuar por favor Otero começa a cair nas mandigas tu tens alguma coisa na cabeça ainda há pouco ao despedir-se Castro de verdade ouvi murmurar se aquilo não te agradava o que é que não te agrada se me estima abre meu coração Iago diz que julga Castro um homem do bem mas completa malvixosamente que os homens deviam ser aquilo que parece ou pelo menos que não parecesse naquilo que não chão Iago instinua que sabe coisas escabrosas e me uniliza hipocrisamente eu posso estar errado em minhas conjeituras senhor pois vos confesso que em mim é uma segunda natureira o vergem deterado de farejar em toda parte a luz que pede ao general que não dê atenção a quem é tão propenso a julgar tudo mal pressionado por Otero cada vez mais estimado Iago move mais uma peça do tabuleiro meu senhor livrai-vos do ciúme é um monstro de olhos verdes que escarnece do próprio pasto de que se alimenta que felizardo é o é o corno corno está encheio que felizardo é o corno que concho do que é não ama essencial mas que momentos infernais padece o que amando duvida e suspeitando adora olha que barbaridade o senhor é o tipo de corno que sofre mais porque tem uns que sabem que não são amados e não se importam mais com isso mas no seu caso não o seu caso é o caso grave de um sujeito que não tem certeza entendeu é isso que o Iado está dizendo para o Otelo que agora está começando a ficar enlouquecido com aquela situação de ciúmes então temos aqui um abraço de Portugal então está saindo até muito obrigado pela presença falamos então o Iado agora está se comportando que está se dedicando a produzir toda a espécie de fantasma na mente do Otelo não é isso? quer continuar mais um pouquinho por favor Otelo diz que não é do tipo que se deixa torturar por ciúmes ah isso não Iado antes de duvidar eu quero ver se duvidar procurarei a prova e conforme seja esta é só mandar de vez ao diabo o amor ou o ciúme aí o Otelo diz que ele não vai ficar sendo o corno de modo que ele vai procurar a prova se ele for negativa ele manda para de ter ciúme se for positiva ele manda o amor ao diabo com isso ele insinua que iria produzir um ato de violência que não iria se deixar não se manteria na situação de dúvida que o Iado está produzindo muito obrigado gente por gentileza Iago aconselha o Moro a dizer sua esposa observa bem com Miguel Castro olhai-a atentamente com olhos nem zelosos nem confiantes demais ela enganou o pai para casar convosco mas senhor como está perturbado Iago faz mais um avanço quando o Otero reconhece que a natureza às vezes se transia aí é que pega o ponto sejamos francos recusar propostos de casamento de ótimos partidos e quadrícios da mesma cor e meio ao contrário do que seria natural isso não chega bem faz pensar em instintos viciosos anormais inclinatões depravação de gosto mas perdão não é dela que fala sexualmente ainda que seja para anunciar que ela caindo em si comece a comparar com seus patristos e depois quem sabe talvez acabe por se arrepender Otero adeus até mais tarde se perceberem mais alguma coisa avisa-me encarrega tua mulher também de iniciar aí vocês já imaginam em que pé está em que nível de tensão estão as emoções dentro do Otero com essa desconsciência toda esse Ago passando o tempo todo dedicando o tempo todo a colocar a dúvida na mente dele e ele não sabe mais o que fazer não é isso está perturbado a vida completamente por isso vamos ver como é que isso continua deixa-me só olhar mencionando a conversa Iago elogia os méritos de Cássio mas sugere ao Otero que por prudência seria preferível conservá-lo afastado por enquanto quando Iago sai Otero reflete uma amargura e conclui fui traído e o meu recurso é execrá-la ele medita sobre o casamento é a maldição de todo matrimônio nós podemos dizer que essas frases criaturas são nossas isso sim mas os seus apetitos são nossos isso nunca preferia ser sapo e viver do fatum de um esgoto a ceder ou partilhar com outrem uma mesma sequer aquilo que eu adoro fatum são odores nauseabundos fatum de onde deve vir a expressão americana parte em inglês deve vir desta fonte desta origem muito bem continuamos para que pesa seus seres invogados ceder lugar ao bulbo nestes casos é uma fatalidade como a morte a predestinação para esta praga ao primeiro vazio o destino lucifra ele é que vem se uma criatura assim pode ser infiel é que o céu escarnece de si mesmo não posso crer tal coisa ele está na dúvida ele não tem certeza ele não está atormentado pela dúvida ele não está convicto de que a mulher é infiel muito bem vamos ver como é que isso evolui entram emília e desdêmula e percebe a perturbação do marido porque essa voz tão louca por acaso não está espaçando bem Othello diz que lhe dói a cabeça e ela tenta atar com o lenço bordado o primeiro presente de Othello a mulher como o lenço é muito pequeno ela acaba derrubando no chão quando ele sai com o marido quando ela sai com o marido emília rapidamente apanha o lenço que seu marido Iago lhe havia pedido cem vezes que ela roubasse e diz para si mesma emília vou mandar copiar um igualzinho e dá-lo como presente a Iago só Deus sabe para que será que ele quer tanto o lenço eu cá é que não sei mas ao menos com isso posso satisfazer o seu capricho entende ela foi tentar amarrar a cabeça do marido com o lenço era pequeno ela jogou no chão e na hora que ela sai ela pegou o lenço e lembrou-se que o marido dela Iago vivia pedindo o lenço dizia que ela roubasse o lenço para ele ela não sai para que mas agora o lenço caiu nas mãos dela ela vai entregar para o Iago então é isso então vamos ver como é que continua pois não não tem a tempestade nessa obra não tem o papel que tem na tempestade e nem no rei Líago mas ela tem ela tem ela tem ela tem ela tem ela tem o papel dramático de funcionar como uma uma queda no digamos no na 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 porque a história que nós estávamos lendo no começo era a história do feito que ia para a guerra então a tempestade vem e dissolve a possibilidade de guerra matando o inimigo como matou o inimigo então agora é como se abrisse um palco novo em que vai acontecer agora um feito dramático em que a verdade se revelará e essa verdade que se revelará agora vem depois da tempestade então ela não é tão forte como nos outros casos mas ela tem um fator emblemático aí de alguma maneira é isso então reparem que todos os assuntos ditos de Estado desapareceram da obra não há mais cogitações sobre turco sobre o governo sobre isso e aquilo é apenas o que há uma batalha tremenda agora pela mente de Otelo a mente de Otelo que Iago tende a ocupar com uma história para que haja um desfecho que lhe seja favorável a ele Iago é isso que essa batalha agora em vez de ser a batalha contra os turcos é a batalha contra a convicção do amor de Desdemo na por Otelo então mudou exatamente o palco e o que a batalha mudou de natureza foi isso que a necessidade gerou continuamos sem que a mulher saiba que Alan planeja deixar o lenço no quarto de casa parte essencial do plano para convencer o que sentemente inseguro Otelo da infidelidade da mulher embora tudo funcione como previsto já todo efeito do meu veneno o moro está mudado nesses temperamentos as respeitas agem como pessoas que a princípio provocam náusas apenas mas depois atuando sob o sangue logo queimam como postos de insuos entra o preto dado e limitado diz a Iague antes de sermos traídos sem me ver se suspeitar uma só vez que o somos ele exige provas e insinuações que ele tem feito infame trata já de provar que o meu amor não passa de uma rameira dá-me uma prova ocular que eu quero ver com meus próprios olhos se não for melhor teres nascido cão que enfrentar a minha cólera eu te juro mas chegaste para tanto faz que eu veja ou pelo menos prova-o de tal forma que a prova nem sequer deixe uma fresta por mínima que seja por onde a menor dúvida se veia do contrário ai de ti e as os fatos defendidos ser honesto e leal é perigoso sensível de lição e doravante não serei mais amigo de ninguém essa amizade gera sai de ofensa deixa só que hipócrita nunca mais vou ajudar ninguém porque está vendo eu ajudo o suzeito ele vem aqui e diz que vai me matar porque eu estou tentando ajudar que desgrava entendeu é assim que o Iago faz ele está fazendo um teatro uma cena para parecer que ele está sendo injustiçado nessa história porque o hotel existe que lhe apresente uma prova e não apenas intinuações agora ele já tem a prova porque ele já tem o lenço que a mulher dele roubou apanhou ele entregou sem saber do que era mas ela fez isso ela entregou a ele o lenço que era indiscutivelmente o lenço da desdêmona porque era abordado de um modo que só podia ser aquele lenço ser o dela não é isso continuamos por favor o hotel está cada vez mais fechado o hotel o senhor inferno ao mesmo tempo julgo minha mulher honesta e desonesta pensa às vezes que fala da verdade e logo após parece sentimento quem der uma prova o nome dela que antes era límpido como a faça de Diana se negreceu como meu próprio rosto que acordam de punhais veneno fogo e pélagos que afogam por que suportar isso a se tivesse prova a Diana é o equivalente romano a Átenes que é a deusa da caixa dos bosques não é isso equivalente muito imperfeito sabe elas um grande perigo ficar achando que esses equivalentes grecos e romanos são perfeitos não são cuidado às vezes diferenças importantes entre aquela personagem mitológica na Grécia e na Roma não são como é a tradição são equivalentes porém com diferenças neste caso aqui eles são muito grandes mas a Diana de modo geral é considerada equivalente a Ártemis que é irmã gêmea de Apolo Ártemis e irmã gêmea de Apolo na Grécia os romanos a interpretaram como sendo Diana que é a deusa da caixa a deusa dos bosques não é isso muito bem e há um começo de chegar a provas que começam contando a mentira de que? tendo-se alojado uma noite nos aposentos de Castro ouviu o tenente falando durante o sono desejo-me querida precisamos ocultar com cuidado nosso amor mais do que isso Castro pensando a listar as dêmonas e não Iago se pôr a apertar a minha mão e chamando ó querida ó querida da minha alma e me beijava tanto com tal fúria como se fosse entrar pela saída e os dedos que florissem dos meus lados depois passava as pernas sobre as minhas e a me beijar de um dia entre suspiros e aia maldita sorte que te deu o amor pois é para o sujeito acreditar numa história dessa tem que ser realmente muito otário não é? não é que estamos é assim não imagine que eu fui lá fiquei dormindo numa quarta dele e ele me encheu de beijos em dezembro na minha mão achando que era dezembro o sujeito está acreditado nessa história que nesse pela vez só tem que ser muito trouxa é caro 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 de entrar numa fria dessas ele aceita um argumento de poder porque ele já está completamente fora de si ele já não consegue mais distinguir racionalmente o que parece certo o que parece errado é isso mas é completamente absurda até a informação que o Iago deu a ele muito obrigado quinta navista por favor Iago apessa-se em confirmar que havia sido um sonho mas Othello está furioso vou cortá-la em pedaços Iago pede prudente Othello mas lembra-se de ter visto na mão de Castro um determinado lenço bordado com morangos Othello reconhece o primeiro presente que ele é dado à mulher Iago confirma Iago não sabia porém Castro enxugou a barba hoje com um lenço assim e ou eu muito me engano ou era mesmo o tal da vossa esposa é não sabia que era o presente que você tinha dado com ela no chão muito bem Othello que está explodindo com a tensão diz que tem o peito estofado de peito Iago pede de calma para não se arrepender depois mas o hotel está quase fora de cima jamais tal como o mar do ponto cujas frias correntes impetuosas jamais refluem e antes vão direto ao propóndito mar e ao elesponto assim meu pensamento sanguinário isso é isso é exigência antiga ponto é o mar negro então as águas do mar negro saem passam pelo elesponto que é aquele estreito que separa a Europa da Ásia onde fica Istambul ponto é o mar onde caiu a L que é homenageado nessa história e passam para outro mar que chama-se mar de mármara que é o mar que vem antes do Mediterrâneo então ele está dizendo apenas que os mares os mares as águas que vêm do mar negro vem impetuosamente na direção do Mediterrâneo sem que possam ser paradas e ele também igual ele não só saber não saberá se converse ele uma vez então convicto da infidelidade da mulher a matar com certeza é o que está dizendo aqui para o Iago no seu curso veloz sem olhar para trás sem influir jamais para o amor humilde irão avanços até que possam desaguar no vasto sorvedouro da vingança por esse céu marmório e com esta reverência que é dos vossos sagrados nisso entém a minha palavra Iago declara-se solidário ao muro e jura teatralmente fidelidade ao traje ao trajado o Telo que ele o dele o que for e cegamente obedecerei seja para matar o Telo agradece a lealdade e faz dele o seu quebrante pronto e aí o Iago já conseguiu uma fase do plano que era conseguir lugar de Castro quem é esse que ele diz que seja para matar seja para matar eu sou leal você até para matar quem é esse que vai ser morto Castro só pode ser o Castro então nesse momento eles combinaram um o Iago passou a tenente do Telo e dois o Castro terá de ser morto de alguma maneira aí para frente muito bem cena 4 vamos lá aqui dizemona seguida sempre de Emília pergunta ao bobo do paradeiro do temente Castro como ele não sabe dizer que se aloja aqui ou que se aloja lá é alojar uma mentira aqui ou uma mentira lá é isso é o bobo falando né sempre engraçado então como ele não sabe pede a ela a ele que procure sentir que já havia disposto o marido a favor dele e que espera que tudo se há de arranjar a última notícia que ela tem é aquela que diz não tá bom tá bom ele que volta eu não posso te negar nada então ela acha que dispôs o marido a favor do Castro quando ela não sabe que enquanto isso está havendo né um enorme envenenamento do marido dizemona pergunta-se onde teria deixado seu lente e Emília perguntado diz que não faz a menor ideia dizemona aumenta a perda dizemona pois pode crer que eu preferia ter perdido a minha bolsa cheia de cruzados cheia de cruzados e que o meu nobre mouro não fosse limpo de pensamento e gente de chume de chume de chume de chume isso era bastante para te acertar de certas ideias Emília ele não é ele não é somente dizemona quem ele creio que o sol sobre o qual nasceu purgou o seu sangue de tais mouro mal imagina ela que vai acontecer ela imagina que o marido seja filho chega o telo e pede a dezemona ao lenço que lhe havia dado o muro explica que o lenço havia sido dado a mãe dele por uma cigana que aquele de Jeff encontra na posta de sua esposa garantia que o pai dele permaneceria submisso aos seus encantos e ao seu amor o telo insiste em ver o lenço mas ela sem dar importância ao caso insiste por sua vez em que ele resolva a pendência do cargo de caixa cada vez mais pintado o telo sai entendendo o que aconteceu ele vem e diz que o lenço tem poderes mágicos que o lenço dá a quem tem a capacidade de manter a outra pessoa fiel e que ele quer ver o lenço mas ela não entende porque é tão importante o lenço porque ela na perspectiva só vê importância no assunto do caixa então ela piora muito as coisas quando ela insiste justamente em ajudar o caixa que é aquele fulano que ele está presto para querer matar aliás quem já puja a morte já combinou com o Iago não é isso? a situação vai ficando muito ruim não é isso? muito bem muito obrigado Eliane Carlos por favor chega um Iago e caixa que revela seu desesperançado a meu pesar embora terei de me resignar e abraçar outra carreira qualquer entregando-me a mim mesmo e a proteção da sorte desde como não revela sua impotência o meu marido já não é o mesmo marido e se estivesse mudado se estivesse mudado de semblante como está de gêmea eu não poderia reconhecê-lo desdêmona atribui aquele comportamento a algum negócio de estado a alguma notícia de veneno conclui que os homens não são deuses não se deve esperar deles e se comportem sempre como no dia das noites desdêmona sai com Emília pedindo paciência a Cassio chega a Branca uma prostituta amante de Cassio reclamando de seu desaparecimento que ele atribui às tribulações recentes ele me mostra um lenço bordado achei no meu quarto achei muito bonito o bordado e antes que venham reclamá-lo como certamente virão queria ter uma cópia dele leva-o e copia para mim muito bem então agora o lenço sabemos que foi colocado no quarto do Cassio conforme o viado tinha atualizado mais um ponto do plano do viado que dá certo e aí nesse momento nós precisamos interromper um pouquinho sobre a maior e incrível tensão do mundo para tomarmos um café e voltamos daqui a 10 minutos para continuar essa história maravilhosa de ser especial que tal é